Os principais sintomas de artrite reumatoide são rigidez nas articulações, principalmente ao acordar, inchaço e vermelhidão nas articulações e deformidade na região, afetando principalmente as mãos e os punhos. Os principais sintomas de artrite reumatoide são dor nas articulações, principalmente ao acordar, inchaço e vermelhidão em uma ou mais articulações, dificuldade para movimentar a articulação, devido à rigidez, sendo mais notado no período da manhã. Diminuição da força no local da articulação afetada. Cansaço excessivo. Deformidades na articulação, o que pode interferir nas atividades do dia-a-dia. Os sintomas de artrite reumatoide normalmente afetam as mãos e os punhos, no entanto, em alguns casos, pode também afetar a coluna cervical e a lombar. Apesar de raro, a artrite reumatoide pode também afetar a pele, unhas, olhos, sistema nervoso e coração, por exemplo. Em caso de suspeita de artrite reumatoide, é indicado que o reumatologista seja consultado, já que assim é possível que seja feita uma avaliação dos sinais e sintomas apresentados e sejam indicados exames que ajudem a confirmar o diagnóstico, como exames de imagem, como raio-x, ressonância magnética e ultrassom, e de laboratório, como dosagem da proteína C-reativa, PCR, e dosagem do fator reumatoide, por exemplo. Marque uma consulta com o reumatologista mais próximo para avaliar a possibilidade de artrite reumatoide. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.